Passou, olha aí galera, a 365 tem uns buracos tremendo aqui, hein, nesse trecho aqui, é, não sei dizer qual a localização correta, mas é grande, é uns baita dos buracos, hein Aqui galera, é devagar, olha os aí, ó, os carros só no desvio, ó, olha o tamanho das panelonas, olha alguém lá na frente já na merda Será que isso foi pneu? Vai parar pra tentar falar ou não? Não sei, você que sabe Tem criança Hã? Tem criança Parou já, né? Ah, pneu, estourou pneu, estourou pneu, estourou pneu, olha aí, viu? Olha, as panelas aqui é grande, hein, não é pequena não, tá? Aqui tem que, olha Aqui tem que tomar cuidado, meu amigo, os buracos é grande, velho Não é pequeno não, hein, tá horrível, imagina o cara vindo à noite aqui A noite se lasca aí Não, já, ali, ali o cara já estourou o pneu Tu viu, né, ele tirando o pneu lá? Caramba, isso aí, se o cara vem numa veloque mesmo, é arriscado o cara capotar, hein Muita tensão Era bom você fazer a volta Hã? Era bom você fazer a volta Acho que eu vou lá pro... vou experimentar lá pro Brasil, ó É 200km a mais, só Mas se for menos deserto que isso aqui Hã? Eu vou conversar com o pessoal do grupo, entendeu? Eu vou falar com eles, pra ver Se for menos deserto aí, né É, parece que acabou os buracos, hein Mas é bom não dar mole, né Vamos dar uma olhada pra ver Acabou, né? Hã? Acabou, é? Acabou, sim Acabou de começar Acabou de começar, meu amigo Olha, 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 olha Já que eles tão correndo Quem? Olha que eles tão na frente Esse buraco desse tamanho Ele já estragou Hã? Tem um parado Ó, pararam, ó Pararam não, né Não, não, filha É, meu amigo Aqui tá quente Não tá muito bom isso aqui, não Sorte que você tem um pneu atrás do carro, né Claro Mas não é bom dar mole Trânsito normal no seu trajeto Ah, tá Tem internet que apareceu isso aí Você está online novamente Aí, viu Você está no trajeto mais rápido Apesar do trânsito normal Você chegará ao destino Às 7h37 da noite Então, vamos lá Apesar do trânsito normal no seu trajeto É, mas não, 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 não Isso aí É, mas não, não, não Não, 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 não É, mas não, não É, mas não Sabia que a minha película é a que a gente colocou? É Cara, o ano passado não estava assim não Está complicado É Mas abre rápido Seus carateras Olha só Esse caminhão nem sede eu acho Sete Só não estoura os pneus dele